E aí Ih ok, montar a moto por aí Este filme está bem pensado Vai dizer mesmo se eles não atrás de ti Eles não têm muito de ti E as pessoas matam os bichos Coitados dos animais Ah lá tem os vitados que alo estão O dação me mandou-se O dação Quem é que vem a correr estupido? Vem o carro Vem o carro Vem o outro carro O lado Atenção O lado Do baixo Vem da ponta Vem da ponta? Não estou a ver por todo o dedo da árvore, mas eles vão ver os ondas, atenção. É um carro pesado. Estão a ver. Estou aqui no arbusto por isso. Onde eles pararem é que eu vou começar a disparar. É o autocarro, é o autocarro. Comecem a disparar, que eu bato os por trás. Rápido, antes que eles saiam. Já saíram? Não tenho olhos, pá. Estão a enfrentar o autocarro. Ai, grande tiro! Que tiro o zorro que lhe deu. Não vejo nenhum. 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 Na boa, peraí. Está lá um ghillie suit. Sou eu, sou eu, sou eu. Ok. Ok. Jesus! Boa, entra. Está apunhado de merdas? A gente vai lá com o Heli buscar isso. Espera aí. Mas está a trabalhar o autocarro? Está, está a trabalhar. Ah, ok, ok. Pensei que tivesse saído de merdas e que vocês tivam que... Killer. Queres que fique na base portuguesa? Está, está, está. Eu ainda não tenho. Eu ainda não tenho. Não tenho. Não tenho. Você está nos industriais ou não está a Esburque? É tudo. Mas eu vou passar aqui agora. Uma lancha. Aquela lancha.